Olá pessoal, Edu para mais um vídeo de vídeos ou jogos. E há a possibilidade pessoal, temos a possibilidade, na verdade é uma função nativa da TV. Então, esse Motion Rate que tem nas outras TVs, a TV TCL também tem, que é capaz de trazer mais fluidez. Os vídeos que são menos de 60 Hz, você pode levá-los todos para essa taxa máxima, que é a taxa de atualização dessa tela. Cada tela tem uma taxa de atualização, geralmente das TVs intermediárias é 60 Hz, com exceção das TVs Premium, que são 120 Hz, a maioria são todas 60. Então, para fazer isso, a gente vai em configurações, tela e som, imagem, ajuste de configurações avançadas, ajuste do movimento. E aqui pessoal, se estiver desta forma, você está desligando essa forma dos 60 fps para todos os vídeos. Então, você pode ligar, deixar no azul e aí todos os vídeos terão essa fluidez, aumentando dos 25 Hz para os 60 Hz. No caso, essa TV aqui especificamente, ela tem como não desligar completamente. Você pode ir descendo de grau em grau, até que você tenha um movimento que você ache o ideal, o movimento perfeito da cena, que não tenha tanto desfoque e aquelas quebras de quadro, às vezes torna você assistir alguma coisa não tão fluido. Eu tenho percebido bastante isso, as pessoas reclamam bastante na hora do futebol, na forma em que a TV promove os quadros, a graduação da imagem na TV. Então, desta forma, você vai ter pelo menos um pouco mais de alívio nesses momentos da geração da imagem. Então, é isso aí pessoal, ativem essas questões. Se tiver uma TV que tenha essa graduação, você vai diminuindo de ponto a ponto, até chegar na fluidez melhor do vídeo.